Bom, começando agora as finais da categoria Wellness. A Júlia que nas prévias se destacou bastante. Teve entre as melhores, entre os call-outs principais toda hora. Giga tá tenso. Tá muito, né, cara? A tua mulher é um orgulho, hein, chefe? Demais, ela é meu orgulho. Ficou com ela desde o primeiro campeonato e sempre na mesma emoção. Parece que nunca acostumo, parece que só piora. É, ela vai subir e o coração vem na boca já. Muito doido. E ela realmente, em uma semana, ela evoluiu muito shape. Ela tá maior, mais seca. E parece que a pintura dessa vez ficou melhor também, né? É, a pintura ficou boa também, a luz do palco tá boa. Ela veio mais densa, né, aproveitou. Essa semana aí descansou bastante, comeu melhor. Tá maior e mais seca. Acabou de entrar no palco Angela Borges, também uma brasileira, representando o Brasil aqui na gringa, em Boston. Também tá muito bem, muito seca. Abdomen lua minguante pra dentro, muito bonita. Sempre muito boa, né, Angela? A Angela também, de uns tempos pra cá, aumentou bastante o peso, parece. Ela já tá um pouco maior do que nos outros campeonatos. Principalmente o glúteo, aumentou bastante. Conseguiu ter uma evolução monstra aí. Mas num conjunto geral, sempre impecável. Muito bom. E aí ele é, Julia Chattara. Julia! Vamos, Julia! Vamos, Julia! Caralho, a Julia tá demais, meu irmão. Realmente... Olha como ela segurou a cintura demais. Glúteo gigante. Quadríceps marcando ao contrário aqui. Tá do avesso. Nossa, olha a linha de cintura abrindo pra perna. Nossa, a Julia tá incrível hoje. Vamos, Julia! Perfeito! Júlia conseguiu superar o shape do Arnold Classic Ohio. Subiu muito maior e muito mais teca. É Brasil, pô! Aê, Júlia! Aê! Ei, 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 ei! Puxa. Subiu muito bem, muito bem, muito bem. Todas as meninas no palco. Todas as meninas no palco. Agora é o momento, hein? Dividiu em dois grupos. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Seve, sete, sete, sete ladies on the stage. E eu vou mandar a nossa head judge. Oito. 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 Para a confirmação. Puxou o confronto, tá? Puxou o confronto. Júlia, a Ângela e a Aritina. E a outra, não esqueci o nome. Tá vendo? A gigantona, a maior zona não foi, mano. Primeiro confronto. Primeiro confronto, Júlia tá nele, hein? Júlia e a Ângela, hein? Das quatro que estão no palco, duas brasileiras e a Júlia representando muito bem. Olha a diferença de glúteo das brasileiras para as gringas. É, muita diferença. Olha, a Júlia ainda tá com mais glúteo que a Ângela. Caramba! Linha de perna é bem parecida. Difícil dizer. Senta aí, malucão. Eu, hein? Fica em frente, por favor. Pô, o nego fica em pé, mano. Olha só, maluquice. Senta aí, malucão. Eu ia me enrolar todo na hora de inglês. Nossa, a Júlia tá muito bem. Com todo o respeito às demais atletas, eu daria o título da noite pra Júlia. Não é porque a Júlia não, não é porque é do time não, mas... Tá um pontinho acima aí. Passada, passada. Boa, Júlia. Boa, Júlia. Boa! Em todas as categorias. Pelo menos, se colocar você uma vez no meio, dá sinal que você possa ser a primeira a colocar. Se você não for colocado nem uma vez no meio, então quer dizer que você vai ficar fora do top 2 aí. Não pode acontecer de repente? Dez quatro ali... Só se ele chamar de novo. Só se ele chamar de novo. Se ele chamar de novo e trocar, sim. Mas por enquanto que deixou ali... Tecnicamente, ela não tá nem top 1 nem top 2. Tá top 3. Top 3 no máximo. Ah, porra. Não, cara. Vai chamar de novo. Vai chamar. Eu achei realmente a Júlia e a Angela. Estão bem parelhas, mas a Júlia ainda tá um pouquinho melhor. A briga desse campeonato era a Júlia e a Angela, com certeza. Mas fazer o que? Tem que respeitar aí a decisão dos árbitros, né? E nós estamos prontos para os campeonatos na nossa divisão de saúde. Mas antes de começarmos, essa é uma clara incrível de saúde. Vamos dar um grande aplauso de aplausos. Um grande abraço hoje, meninas. Bem-vindo. Sem confronto. Acabou, acabou? Vai premiar. Apresentando os campeonatos na divisão, já vai premiar. Nós temos a Niki Allegro, da coleção de 5ª Traveller. Niki, por favor, pegue o 3º lugar. Terceiro lugar. Número 80, Julia Chitarra. Aê, Julia! Parabéns! Valeu, Julia! Top 3, filho. Top 3. Lala ficou em 4, né? Em 2ª. Subiu uma colocação. Evoluindo. Número 78, Ângela Borten. Não achei justo. Boa, vou... Segundo lugar, Ângela? O que eu falei que você ia ganhar? Aí, a Arisne primeiro? Pulou de quinto do Arnold para primeiro. Pulou de quinto para primeiro aqui. A Marmelada, eu brinca, né? Ouvir dizer que o árbitro principal é o treinador dela. A Marmelada é o treinador dela é o treinador de saúde. O treinador do campeão é o treinador do campeão. 82. O treinador do campeão é o treinador dela. Muito, muito, muito solista. Era demais. Muito top, mas hoje não era. Não, não. Passar de um quinto lugar para o primeiro em uma semana. Com as mesmas pessoas, né? Se fosse outras atletas, mas são as mesmas atletas. Uma, duas posições, tudo bem. Mas... A escalada foi grande, hein? Mas está de parabéns. Nós não podemos questionar os árbitros. Tem que acatar a decisão. Tem que acatar. Não pode ter desacato de autoridade. Já aprendi bem no Brasil. Mas eu não concordei. Bom, Júlia está de parabéns, tá? Superou o shape do Arnold Classic Ohio em uma semana. Subiu bem. Galgou mais uma posição. subiu de quarto para terceiro com basicamente todas as meninas que subiram com ela no Arnold Classic Ohio. A Iarichna realmente subiu de forma meio estranha do quinto para o primeiro em uma semana. De frente, eu não sei avaliar. Vou ser bem sincero. Mas de costas, esquece. Parabéns a todos os atletas. Mas eu estou muito orgulhosa da Júlia porque ela não desiste nunca. E a Júlia, enquanto ela não for Miss Olympia, ela não vai desistir. Tenho certeza que ela vai chegar na hora dela. Vai dar o sangue. Vai dar o sangue. É isso aí, galera. Finais da Wellness. Júlia Top 3. Meus parabéns de coração. Acompanhei cada pedacinho aqui dessa finalização. Eu estou muito orgulhoso aonde o Brasil está chegando, aonde a Júlia está chegando. Muito obrigada. Mas com certeza a Júlia vai ser um dos maiores nomes do fisiculturismo nacional feminino. Gostou, Rai? Cara, gostei porque assim, no pre-judging ela estava cotada como o quarto lugar. A ideia entre quarto e terceiro e a gente conseguiu firmar o terceiro. Esse é o terceiro first call out que ela vem seguido. Ela veio Olympia, Ohio e agora. Isso prova que a Júlia está cada vez mais subindo um espaço na carreira profissional, está trilhando uma carreira muito boa e é muito importante dela ir trilhando essa história no Pro. Muito dificilmente alguém vai chegar já destruindo tudo que não existe na Pro League e a gente tem que sempre ir galgando esses espaços. Então, estou bem feliz com o resultado e vamos trabalhar para sempre subir mais um pouco, sempre ganhar mais espaço dentro da Pro League para alcançar o Olympia, que é o nosso principal objetivo. Brabíssimo! Muito bom! Júlia, meus parabéns. Você tirou onda. E vamos continuar aqui com a nossa cobertura. Espero que vocês tenham gostado. Entre lá no Instagram, na comunidade do Instagram da Growth e da Júlia e mandem energia positiva lá e agradeçam ela por tudo que ela tem feito pelo esporte também. Valeu, rapaziada! Gostou, Giga? Gostei, amei. Minha mulher é foda. Está linda hoje, né? Linda, maravilhosa. Hoje vai rolar o jantar especial. Vai, vai, vai. Vai rolar muita comemoração porque ela merece a Guerreira e muito obrigado aos fãs, a galera do Brasil aí que apoia, que torce. Estamos juntos. E sabe o que ela me falou hoje mais cedo? É. Que depois do campeonato ela queria muito amanhã ir para Nova York. Vamos para Nova York. Vamos para lá. Vamos, vamos. Vamos para lá. Dá um passeio maneiro com ela. Com certeza. Ela merece. Nós vamos, com certeza. Ela merece. Olha, rapaziada. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.